Papo de Luta Eu vou assistir esse filme Pô cara, fiquei muito feliz com o resultado Vocês estão de parabéns Além da história, uma história maravilhosa Eu fiquei pensando como é que esses caras vão conseguir Botar a história do Tererê Complexa pra caramba Tudo que ele fez no Jiu Jitsu Mais o problema que ele teve Um filme de uma hora e meia E os caras realmente foram muito bem sucedidos Tiveram a sensibilidade na edição De tirar o que dava pra ser tirado Colocaram as coisas mais importantes E o mais Difícil de tudo Eles conseguiram abordar Com muita sensibilidade Uma doença que é muito pouco abordada A gente fala em adicção Mas pouca gente fala em esquizofrenia Quantos filmes você viu de esquizofrenia na vida? Eu não lembro de ter visto Um filme sobre esquizofrenia Esse filme trata uma história heroica Do Tererê, que abriu o Jiu Jitsu Pra tanta gente das comunidades Passou a ser uma referência E também trata um problema Que pouca gente sabe Quando a gente fala Ah, o Tererê é adicto Pouca gente sabe que o problema dele É esquizofrenia E foi abordado com extrema sensibilidade No filme E o mais difícil de tudo Passando uma mensagem positiva no final Depois de tudo que ele passou E aquela cena emocionante Do Fim Fom Entregando a faixa Coisa mais linda Assistam HBO Galera, a gente que é da luta Tem que assistir esse filme Prestigiar Só R$27 Acabei de assinar aqui a HBO Um mês é R$27 Tem planos aí anuais Mas vale muito a pena Carlão, sei que você está com a agenda Meu amigo Mais sinistra do mundo É difícil arrumar um tempinho Mas tenho certeza Que você também vai assistir Não, com certeza Eu ia assistir sim Eu estou só me organizando para isso Que é realmente Como você bem colocou Minha agenda é bem complicada Eu viajo para São Paulo Para gravar ali o UFC E volta em campeonato de jiu-jitsu Campeonato de MMA É complexo Mas eu gosto Mas eu vou assistir com certeza Falando com o Demian Maia Meu parceiro de bancada No UFC Fight Pass Ele se emocionou Só de falar do filme para mim Porque ele falou que Em vários momentos Ele vivenciou o que estava acontecendo Porque eles foram companheiros Lá no início Iam de moto treinar Iam treinar juntos Ele e o Léo Vieira Enfim Então ele tinha ali O Tererê e o Léo Vieira Como referências No início Quando ele era da Aliança Eram da Aliança Eles tinham ali Ele tinha esses dois caras Como referência O Léo Vieira e o Tererê Andava muito com os dois Estava sempre com os dois Então ele olhou ali Os momentos do filme E foi relembrando De tudo que ele viveu Com o Tererê E aí ele se emocionou Só de falar Ele falou que durante o filme Ele teve que parar algumas vezes Porque a comoção Tomou conta dele Então é muito bacana Quando um filme Retrata realmente A vida de uma pessoa De uma forma poética Mas ao mesmo tempo Entrando ali na verdade Na história mesmo Nas entranhas De uma forma inteligente De uma forma sutil E que as pessoas Que viveram aquilo Se veem naquela narrativa Olhem o filme E lembram do que aconteceu Isso é espetacular Então parabéns A equipe da diretora Que fez o filme Eu ainda não assisti Mas irei assistir Porque realmente Não só pelo depoimento Esse bate-papo Que eu tive com o Demian Maia Um cara que viveu Com o Tererê Mas também De outras pessoas Que vêm falando Muito bem do filme Realmente é um filme Que merece ser visto Não só pela comunidade Da luta Mas por todas as pessoas Que gostam de seres humanos É, e há muita honra aqui De ter aqui no meu Estúdiozinho aqui Essa faixa que o Rangel Me deu Depois de ver esse filme Meu amigo Isso aqui não sai daqui nunca Rangel Que segundo ele É a faixa Que o Finfol Dá pro Tererê No fim do filme Que é o momento ápice Que é no campeonato Lá em Lisboa Que só quem conhece Essa história vai ver Mas também Tales aparece O Patroquia O Carlão Parafuso O Carlão Cão Pô, teve participação Ele bota todo mundo Que é da nossa comunidade O Verdum luta com ele E curiosamente O Verdum é o Renan Problema O cara que faz a luta Do Verdum Tererê É o Renan Problema Então, pô O Renan Problema Ainda não tinha feito A luta com o Verdum Quando foi chamado Para ser o figurante Curiosamente Acabou tendo aquele problema Com o Verdum Então, você tem o Tererê Você tem o Tales Você tem o Demian Você tem o Cumprido Pô, você tem o Yamazaki Que eu não sabia da importância O Tales Pô, foi um cara Que tem importância muito grande Na história do Tererê E todos os parceiros A galera da comunidade O que esse cara foi O que ele fez na comunidade Quando ele aparece Todo mundo gritando O Tererê Olha, de arrepiado Assistam E grande elenco O Rafael Lugani Pô, quem acompanha Impuros Esse garoto é uma Puros Fera Fera Impuros é Impuros é o melhor de todos Amigo Impuros E ele está Tirando onda Você vê que Por ele ser Carlão Talvez Cria da comunidade também Você vê que o Rafael Lugani Ele se dedicou muito Para fazer o Tererê Ele está assim Tipo assim É um projeto de vida Do cara Você vê que o cara Fez com carinho Com preocupação Os trejetos do Tererê Lutando Sabe O cara Teve aquela coisa De falar Pô, meu irmão Essa história Eu quero contar Foi Mandou muito bem Então Assistam aí Mas vamos continuar Que se não A gente fica Que eu acabo Dando spoiler Para você Do filme Que eu acabei de assistir É É Que eu acabei de assistir Eu acabei de assistir